E aí, pessoal, boa noite. Tudo bom? Boa noite, pessoal. Tava falando com você, Dudu. É o canal. É Zé Prequeta. Zé Prequeta. Lá no outro time, Dudu. Olha só, tem dois caras com... Começa com o Sir também. Sir Gaia e Sir Galahai. Pois é, vou mandar mais aqui. Vambora, rapaziada. Confia, hein. Vai dar bom. Acredito. Tira a granada. Correta, pô. Revelando a área. Vai ser ar. Putz, ou meio. Tô louco. Ninho tá arrampado. Meio tem ninguém. Granada! Come, céu. 93 na rede e na fã de nenhum. Jogador vivo. Putz. Aí, fudeu. Spike plantado. Aí, Sir Salah Chow, se vira. Localizando. Inimigo morto. Quê? Putz. Em cima. Putz, tinha três. Não dá, não. Se fosse eu, ganhava. O meu, eu matei. Esses parasitados não passam. Essa aqui é eco, né? Eu não gosto de ficar apertando pra falar isso, né? Eu vou segurar na dor. Geral, cadê? Pardole. Caça. Chat de novo. Aqui, aperte. Pardole. Ajuda a segurar. Vambora, rapaziada. Ó, tem neguinho. Granada. Ah, aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Putz. No alvo. O meu, levei. Ixi, dá cara com essa arma não, maluco. Cê é louco? Ele chega lá. Não está pronto. O meu, levei. Tá cega com a devuva. Vixe, se cê mirasse duas vezes no mesmo cara. Aham. Ranquei, 66. Caraca, pinadeira da porra. Granada expansiva. Tá no base. Tá no base. Um vai pinão que o outro, tá maluco. Vai na faca, vai na faca. Lá, vai faltando. Peguei. Leite da equipe. Os caras foi a casa. Primeiro do dia. Primeiro do dia. Primeiro do dia. Boa. O rei. Só come. Primeiro do dia os caras já lançaram. Eu estou bem. Tenente, vai meio. Primeiro do dia o cara já lançou logo um ace, mano. Estou jogando errado, então, velho. Carregando. Lá vai cá. Eu vou meio esse cara. Pau. Vou lá, não. Ok. Dá nada. Lá vai cá. Nossa, acertei um tiro na cara dele, mano. Tem dois aqui, ó. Tem dois aqui. O cara tirou a mira, mano. Sabia que estava lá e tirou a mira. Homem não esque... Homem. Foi de doze. Tá bugadoso na cara. Se você mirasse... Tenta comprar aquela... Doge... Jude... Jude... Não tenho grana. Eu tenho. Vende essa aí. Pede. Ah, não tenho não. Foi bafo. Vai. Revelando a área. Ninguém. Tossei com esse barulho agora? Eu tô na beijada. Eu tava cego. Toma, 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 toma. Ué, pode pendurar numa corda, né? Caí sem querer. Caiu na corda. Spike plantada. Sem carta. Granada! Ah, se tivesse junto comigo, nós levávamos. Eu tava cego. Aqui, ó. Fundo. Porra, que barra, hein? Último jogador vivo. Tá dentro do bom. Tá dentro do bom. Lá vai, Falcão. Aqui, ó. Me meti na palestra. Futs. Foi esse não, né? Botou quatro. Caraca. Segue a martilha. Eles vão levar... É louco, Jão. Tem que pegar a mãe. O cheirinho tem que escolher, não. Corrida, vem assustar. Deixa o home vacenório. Quem é o próximo? Sem carta. Granada! É aqui. Lá vai cá, cara. Lá vai cá. É a B. Tem meio, meio. Freste passou. Meio tem, meio, meio. Lá do corte. Último jogador vivo. Putz, putz. Porra, já morri sim. Ajuda a Raze. Ô, não vem botar a culpa em mim, não, maluco. Tu tá me tirando? Não tenho culpa, não. Reco, rapaziada. Bora. Bora roxar aqui na B. Fazer um eco. Agora vai ser armado, né? Olha lá. Calma, são os bolsos o bastante pra vencer. Localizando. Tem, tem, tem. Eu sou o caçador. Sem carta. Volou. Vem carrejando. Nossa. Vai que no chão. Meio. Menos 36 eu arranquei dessa vagabunda. Vou dar jet. Eu arranquei 22 dela. Agora tá vendo isso aí. Variável eliminada. Insistência foi sua. Cuidado aqui. Tensão. Gastam 30 segundos. Gastam um inimigo. Já foram três. Reconome. Boa. Mais um eco que a gente ganhou, cara. Volou. Avançamos todos juntos. Vem nada de pancar o herói. Eu vou estragar tudo. Pegou, Jim. Impílio. Ha, ha, tu não falou isso. Vou segurar meio. Bora tocar o rebô. Bora tocar o rebô. Bombinho já foi. Sei lá. A única jet que tem um bombinho. Já estirou. Spike plantada. Granada. Inícito no ar. O cara cagou uma bala na minha cabeça, velho. Vamos ajudar. Vai, cara. Último jogador vivo. Nossa, tem metade. Tá faltando bala, velho. O Yoro lá e a menina rápida lá estão carregando. Vai, rapaziada. Vamos mandar A, hein. Deixa aí uma B, velho. Vai lá, vamos A. Oba. Vamos tocar um rebô. Lá vai, cara. Eu usei meu trem. Lá vai, cara. Meio tem. Putz. Encontrei. Cuidado aqui. Bosta. Pelo chute. Granada. A ult não tá pronta. Não foi ganha. Só brigar aí. Não tem nove na jet, tá de alta. Spike tá aqui. Jet foi pro saco. Restam 30 segundos. Granada. Tavam na spike. Tavam na spike ali. Restam 10 segundos. Plantando. Spike plantado. Lá vai, Falcão. Último jogador vivo. Ah, ela tá me... Oh, pinadeiro do caralho. Foi quase, foi quase. Lagu, lagu. Eu vi, lagu. Putz. Pinei bonito. Opa. Rapaz. Se existe um cara mais pinadeiro que eu, não sei se existe não, hein. Cadê o Dodô? Caiu energia de novo na cara. Caiu nada. Tô puto, cara. Pinei duas vezes que eu erro. Cê é louco? Ah, eu também, pô. Tava louco. Cê viu minha pinadeira agora aí? Horrível. Se eu fosse bom, matar os dois. Se fosse bom... Lá vai, cara. Ai, pula. Se eu fosse bom, matar os dois. Só que eu sou bom. É, tem gente aí, Dudu. Tem gente aí. Granada. Porque eles tão virando... Calma aí, não tô dando nada. Menos 19. Tem cá. Sem vida, sem vida. Tô entrando no ar, hein. Tem que fazer, não. Tô entrando no ar e eu tô sem vida. Valeu. Olha, pô. Spike plantada. Cesta um inimigo. Putz. Tá bom. Instalando granada expansiva. Último jogador vivo. Boa. Meu louco. Boa. Esse povinho que tem skin, hein. Acho que é foda, né. Se acham, né. Se acham bastante. Bam, bam, bam. YouTube, Zé Carninho. Sai pra lá, meu irmão. Coloca. Alarmou. Alarmou. Boa. Vou jogar robô. Vou jogar robô. Não pergunte comigo. Lá vai, cara. Sem carro. Vai. Sem carro. Tô puta. Bike no chão. B. Granada. Sem estranho. Atrás de cima. Putz. Que pariu. Bike no chão. B. E um. Tem que estar no ar. Menos 43. Em cima. Tá ganhando aqui. Vai, pra o cara. Último jogador B. A outra tava meio. Menos 43. Correta destruiu. Usa U. Hum. Prepara. Ih, gente. Acho que nós é noob demais. Menos contra quem estamos jogando. Tem que ir de xerife. Putz. Geral B, hein? Tamo indo. Correta. Alarmou. Eliminado. Tô bem. Putz. Quase. Passando sua cara. Toma. Boa, louco. É, agora ela foi rápida, hein? Mas eu acertei ela. Eu arranquei 100. Se ela tivesse um pouquinho errado, ele ia tomar. Reporta, né? Nossa, cara. Reportar por quê, adoro? Tá off. Smoke aí pra nós, Rom. Ali. Smoke aqui, homem. Vamos roxar ali, filho. Nós dois. Eu vou por cobertura. Bobinho já foi. ULTIPRO. Tem a meio, tá? Spike plantado. Tem a meio? É, ah. Putz. Lá vai fogo. Fiz a spike até a metade lá. Com vocês agora. Morreu. Abre. Abre isso. Putz. Gastei à toa. Maluco. Tá me tirando? Putz, eu falei a última, né? Troca de... É a última mesmo. Aí, então, lá. Eu acho que dá de virar, hein? Ô, louco. Tem uma roonda aqui em cima, velho. Ah, eu moro bem ali, assim, ó. Virando ali, reto ali. PLEM. Nossa. Tá da avela. Que céu. Menos 45 ainda não. Tá aliando bomba, já. Se vira. Cara, cara, a responsa dessa spike não, irmão. Tá maluco? Tô com você, falou? Recarregando. Sabia que essa de eu ia avançar. Bora, entra a bomba, entra a bomba. Entra a bomba. Tem céu? Vixe, caralho, cara tá de odinho, velho. Resta um ínimo. Nossa, que barra, hein? Ô, louco, velho. Que isso? Bala na cara. Ah, tá toda a família que tinha. Que isso, hein? Eu vou tentar bugar a spike em uma... Como assim, bugar? ...e pegar. No CS tinha como ser bugar a bomba. As ideias, cara. O cara bugava a bomba, ninguém conseguia pegar. Não em qualquer lugar. Tinha alguns lugares que dava pra bugar. Mas o cara foi corrido. Nada a ver com isso. Será que tem? Acho que não, hein? O cara jogava lá atrás de uma caixa, ficava com tudo pegar. Granada! Revelando a... ...bomba. Lá vai, cara. Ah, tá bom, bicho. Tá bom, tá bom. Sai no chão, ah. Último jogador vivo. 55,00. Puts, tava os quatro vivos ainda. Ah, bicho. O cara entrou e ficou brincando bomba. Ele que tem o dinheiro no matelo. Pô, ia foda. Fica entrar B, que é rápido. Acabou o reggae. Sabe qual que é a ideia? Você não dá a cara. Deixa os burros... A ideia é... Deixa os burros morrer primeiro. Eles não podem avançar. Verdade. Vixe, atravessaram aí. O que foi isso aqui? Ela tá escondida dentro do mundo. Tá em cima. Em cima, em cima. Em cima, em cima. Em cima, em cima. Em cima, em cima, em cima. Em cima, em cima, em cima. Caralho, essa... Porra! Que isso, hein? Esse cara tá ganhando demais, mano. Esse cara tá ganhando demais, hein? Opa. Bombinho já foi. Inemigo não veio. Não é nada! Lá vai, cara. Vital de Operator. Volou! Acabou. Azeite, senhor. Ups. Por um momento, eu achei o cara capaz. Tô vindo o garagem. Ou o céu. Ou o céu, aí. Eu tô sem o garagem. Tá, céu. Acho que é céu. Último jogador vivo. Céu. Menino 40. Hum, boa. Tô louco, varou tudo. A equipe que tá tudo certo. É aí que tá, confiando a equipe. É isso que é o problema. É assim. O negócio é plantar spike onde ninguém planta. Tô de... Não tem nada! Ups. Fui doce. Localizando. A última não tá pronta. Precarregando. Oi, tô puta! Achei um. Eu sou o caçador. Tuy. 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 Tuy no chão, B. Aqui! Obertura. Achei um. Tem cura Sky. Olha a cura! Hum, veio da base. Valeu, valeu, valeu. Último jogador vivo. Cego. Essa é um inimigo. Muda! Que isso? Essa foi uma... Era só matar. Alguém deu carro errada. Falou que tinha céu. Eu joguei a flecha no céu. O cara veio lá da base e me matou, velho. Na verdade, ela jogou o negócio do céu mesmo. Só que ela jogou e rodou. Juntou pela base. Isso daqui nós estamos horríveis. Bom, no mata-mata eu joguei tão bem. É culpa da luz que foi embora. Tenta se descobrir onde os caras estão aí, mano. Tem que matar. Granada! Lá vai fogo! Estão aqui, céu. Olô, como que eu não matei essa mulher, cara? Só assistência é foda. Contagem inundada. Último jogador vivo. Essa última aqui, o Joy, faz o quê? Todo mundo que estiver naquele globo fica paralisado. Área limpa! Olha lá, zero jogadores limpa. Mas não tem como. Acho que vai morrer com o super-choque ainda. Colocando a luz. Que curioso. Bom. Valeu. Match point. Irmês como a corda do árvore. Caralho, velho. Tô lascado. Tentar levar dois de uma vez com essa ult aqui. Essa bazooka. Vamos chater. Vamos lá. Vamos lá. Lá vai, cara. Putz, que merda, zé, o bagulho. Localizando. Correu. Tá, junto, porra. O Judge tá em cima da caixa. Alarmo, vou ao ataque. Tô louco, agora. Cadê? Tô na onde? Em cima da caixa, lindo. Não, mas essa aqui, essa, não. Essa partida tá horrível. Não tem como. Essa partida aqui foi péssima, rapaz. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.